E aí 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 Oi galera beleza então aqui eu tô aqui no Rússia Fishing 4 agora e eu vou dar uma dica aí para vocês estão jogando Rússia Fishing então no início né eu tô também tô aprendendo mas eu vou dar uma dica aí eu acabei pescando ali capturando os peixes né e a dica que eu dou para vocês então peguei aqui alguns peixes né vamos ver aqui na minha Kinect foram 23 peixes né e a dica que eu dou para vocês é o seguinte então antes de vocês irem vender lá na banca né vocês procurem lá onde tem o café aí no jogo né então vocês entram lá no café e vocês procurem lá a espécie lá vai ficando de espécie em espécie que tem lá que eles pedem né então no caso aqui eles pedem essa cruzinho cruzinho carpe aqui 5 peças entre 30 gramas e 189 gramas então eles pagam um valor bem maior né então nesse caso aqui eu peguei mais né peguei 3, 6, 7, 8 peixes então eu vou liberar 3 peixes sempre os peixes menores né pode que eles paguem menos né para os peixes menores e vou não minto vou eu vou liberar os peixes maiores porque pode ser que eles me paguem a parte mais do que os peixes menores né então eu vou liberar o de 184 gramas o de 174 gramas e o de 166 gramas e o restante eu vou deixar para vender aqui então aí o outro peixe aqui não peguei nenhum dele e esse aqui eu peguei 3 peixes eles eles pedem um total de 4 eles iriam pagar bem também mas se eu puder poderia até voltar lá e tentar pegar mais um peixe desse pra se eu tivesse tempo né como eu não vou ter tempo de pescar e nem hoje nem amanhã mais o Lucian Fish né há tempo de de não estragar esses daqui então eu vou ser obrigado a vender eles mesmo né os 3 mais o se eu tivesse um pouquinho mais de tempo ia tentar pegar mais um lá pra obter um pouquinho mais de valor aqui esse aqui eu não peguei nenhum esse aqui eu peguei não peguei nenhum também esse aqui eu peguei um dei a sorte eles pedem aqui um é um exemplar de vou calar eles eles pedem aqui um exemplo um apenas um exemplar de entre 2 kg 399 a 3 kg 999 então eu dei a sorte é de pegar um dentro do peso que eles queriam então não paga bem no peixe aqui ó 32.82 até eu vou mostrar lá quanto que eles pagariam né antes de eu vender aqui a esse aqui eu não peguei nenhum esse aqui também eu não peguei nenhum e aquele lá também eu não peguei nenhum eu vou mostrar aqui antes de antes de vender ali para a gente ver a diferença que tá dando de valores né entre vender aqui e vender lá vamos ver aqui ó aquele que estão pagando 32 lá que eles vão pagar apenas 11 ó apenas 11 ó esses daqui ó eles vão pagar acho que 10 lá então eles estão pagando a 0.05 aqui pagando apenas uma amixaria aqui no dos peixes eu acho que era esse aqui né que eu ia vender esse tem os maiores né que não entrava dentro daquela dentro daquela aquela matemática lá um de 174 gramas e um de 154 gramas eu acho que era isso 166 gramas acho que era isso aqui ó esse aqui foi um não é uma pena eu não eu não consegui mas mas tá bom agora eu vou lá e vou vender o que o que sobrou né eu espero aqui tá aqui os 5 vendi selecionei né vendi a esse aqui ó né que tá que falta só um mas tem um outro detalhe aqui também importante aqui ó aqui só falta 14 minutos pra eu poder vender o peixe senão eles já não vão querer mais esse essa espécie aqui ou essa essa dentro dessas especificações que eles querem aqui então bem provável que eu não conseguiria antes de 14 minutos capturar uma outra espécie então não iria resolver muita coisa mas tá bom já deu um dinheirinho agora vou lá vendo o resto né e aí fica aí a dica então pra quem pra quem ainda não não tem essa prática aí de de dar uma olhadinha na lá no café antes vocês estão vendo aqui que eu em 14 peças aqui eles estão pagando apenas 15 né e apenas um lá eles pagaram é 30 e poucos mas é isso aí pessoal então é só uma dicasinha aí pra vocês espero que tenha ajudado aí espero que que alguém não não que não use dessa prática e você fazer o uso dela vai ganhar um pouquinho mais de dinheiro e no jogo que é bem difícil né valeu um grande abraço a todos então fiquem todos com Deus e até mais